Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã, 7 horas e 54 minutos e a gente volta falando de Atafona no litoral de São João da Barra, que reuniu curiosos e estudantes de astronomia para observarem o eclipse parcial do Sol que aconteceu neste domingo. Confira. Todos atentos ao céu, afinal o Sol, principal atração do verão, estava em um dia especial. Muitos foram os curiosos que viram o eclipse parcial que pôde ser observado da praia de Atafona, em São João da Barra. Membros de um clube de astronomia estiveram lá e ajudaram os presentes a entenderem o fenômeno. Está acontecendo o eclipse parcial do Sol, ou seja, a Lua vai estar na frente do Sol, mas para a gente ela não vai cobrir totalmente o Sol. Então aqui onde a gente está, aqui no espaço da ciência, a gente vai ver aproximadamente 43% da superfície do Sol coberto pela Lua. Para a segurança de todos, foram distribuídos óculos próprios para essa observação. Vale ressaltar que o não uso do equipamento poderia causar danos à visão. O acompanhamento também foi feito através de telescópios especiais. É extremamente perigoso você olhar para o Sol a olho nu. Você só pode fazer isso utilizando o equipamento adequado. E aqui a gente está fazendo observação com óculos especiais, telescópios especiais, com filtros específicos para a observação do Sol. No norte do estado do Rio de Janeiro, o fenômeno começou às 10h17 da manhã. Quando o eclipse parcial começou, pareceu que o Sol havia levado uma mordida. O espaço escuro foi se tornando cada vez maior, na medida em que a Lua, invisível a partir da Terra, avançou passando diante do Sol. Quando o Sol esteve coberto pela sombra, uma queda significativa da temperatura e da luminosidade ocorreram. Os pássaros chegaram a iniciar a rotina noturna, acreditando que o pôr do Sol se aproximava. Eles retornavam para os ninhos. Às 11h48, aconteceu o auge do eclipse para a região. Um espetáculo comemorado por muitos. Primeira vez que eu estou vendo, poder trazer meus filhos para ver, achei fantástico. Já tive a oportunidade várias vezes de observar um eclipse lunar, mas o solar é a primeira vez, né? Mesmo sendo parcial, mas já é fascinante, né? Muito boa. Gostei bastante. Uma hora e 18 minutos da tarde. Chega ao fim o eclipse solar. Mas se nós não tivéssemos todas essas informações de que um eclipse iria ocorrer, você teria medo de ver o Sol se apagando? Isso é uma coisa que assusta muito. Seria uma coisa que não teria nem explicação, né? Todo mundo ficaria assustado. Me assustaria mesmo. Não dá para pensar em fim do mundo? É uma possibilidade. Pois é. Antigamente era assim. Eclipses solares eram vistos como presságios de morte e destruição. Mas são inofensivos. E até ajudaram a testar a teoria da relatividade. Foi a partir da observação de um eclipse total do Sol que se pôde perceber o desvio da luz quando passa perto do Sol, de estrelas que estão atrás do Sol. Então só dá para observar estrelas próximas do Sol durante um eclipse total. Outro eclipse solar acontecerá ainda este ano, no próximo dia 21 de agosto, com uma duração de 2 minutos e 40 segundos. De acordo com a NASA, ele deverá ser visto parcialmente na América do Sul. A escuridão total poderá ser vista pelos moradores dos Estados Unidos. Depois disso, só será possível ver um fenômeno como este novamente no Brasil em 14 de dezembro de 2020. Até lá, ficam as imagens do espetáculo natural. Muito interessante, Grande. O que eu mais achei também interessante foi a sua pergunta. Porque normalmente a gente está tão acostumado com o Sol, com a Lua, com os efeitos da natureza, com a natureza que a gente termina passando despercebida. A gente não observa os detalhes. E aí quando você pergunta, será que já pensou se o Sol não voltasse mais? Como é que seria? Então, às vezes, essas matérias, essas deixas que a gente vai encontrando ao longo da nossa caminhada na vida, a gente vai se dando conta de como a natureza é essencial, de como a natureza é importante. Muito, muito, muito interessante. Adorei ver aí o Sol desse jeito. Eu também não tinha visto. Eu acredito que muitas pessoas também nem desconheciam esse fato. Muito bacana. Parabéns aí pela reportagem. Parabéns pela cobertura. A Record TV sempre trazendo pautas interessantes. Isso é muito bom. Isso é história. Isso é conhecimento. Isso é cultura. Isso é nosso. E é a natureza. Muito bom mesmo. Olha só que coisa mais linda. Quando é que a gente vê isso normalmente? A gente não encara isso todos os dias. A gente nem observa. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. A gente anda pela rua. A gente nem olha para o céu direito. Nem olha como é que está a natureza. Então, quando a gente faz uma reportagem como essa, até os pássaros procuram. É muito lindo. Parabéns. E parabéns pela reportagem. Parabéns pela sugestão de pauta. Muito interessante. A gente tem que registrar mesmo e guardar esse tipo de conhecimento. Porque isso sim é história. 7 horas e 59 minutos.